Em nome do nosso Redentor Oramos a Ti, ó Deus Ó bem, com Teu calor Com Teu divino amor Visita-nos desde os céus Bendito és Tu, ó Criador Fiel e potente de Deus Envia, ó Senhor O Teu consolador Conforta o Santo Com fé nos prostramos, ó Senhor Em Santa Adoração Aceita-nos, ó Deus Responde Amor 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 Amor